Nesse vídeo eu vou te ensinar a vender mais de mil reais todos os dias de forma 100% automática sem precisar ficar conversando com ninguém no a um. Eu tenho certeza que essa vai ser uma estratégia que vai virar a sua chave assim como virou a minha. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem muita gente que tem dificuldade em automatizar as suas vendas e essa é uma coisa muito importante se você quiser escalar e faturar cada vez mais porque se você ainda fica vendendo no a um e ainda não aprendeu a gerar tráfego e vender no automático nesse vídeo aqui eu vou te ensinar uma estratégia que mudou completamente os meus resultados depois que eu aprendi. É a estratégia que os grandes players usam que eu vou te passar nesse vídeo aqui 100% de graça. Então a única coisa que eu vou te pedir se você já gostou da ideia desse vídeo é deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para você me ajudar para você continuar recebendo vídeos aqui que vão te ajudar muito a alavancar os seus resultados dentro do mercado digital. Eu não vou me prolongar muito aqui, agora eu vou entrar na tela do meu computador e eu vou te mostrar tudo na prática. Então continua comigo até o final e vambora. Galera, eu estou aqui dentro de uma conta teste minha que eu vou usar para mostrar tudo na prática para vocês de como funciona essa estratégia que me faz faturar mais de mil reais todos os dias. Galera, essa é uma estratégia poderosíssima. Eu tenho certeza que se você aplicar, você também vai ter excelente resultado, seja como produtor ou seja como afiliado. Essa estratégia funciona muito bem. Antes de mostrar na prática essa estratégia, eu vou explicar como é que ela funciona. Eu vou abrir um bloco de notas aqui para mostrar ela para vocês e depois eu vou pegar aqui o gerenciador e eu vou mostrar para vocês. Galera, uma coisa muito importante ressaltar é que essa estratégia não é uma estratégia para iniciante. Se você nem sabe do que eu estou falando, se você não sabe o que é um gerenciador de anúncios, se você nunca viu isso daqui na vida, se você não sabe o que é pixel, essa aula aqui ela não é para você, beleza? Essa é uma aula aqui mais avançada, uma estratégia validada para você que quer aprender a fazer tráfego da maneira correta e aprender a ter resultados no marketing e tal, beleza? Então vamos lá, galera. Como é que funciona para a gente ganhar dinheiro fazendo tráfego? Você vai escolher um produto, um produto como afiliado, ou até mesmo você tem o seu próprio produto, como eu tenho, né? Eu tenho o meu próprio produto, trabalho com adestramento de cachorro. Eu tenho um dos produtos mais vendidos da Hotmart. Eu vou mostrar para vocês com base no meu produto, né? Eu rodo outros produtos também, mas eu vou mostrar com base no meu produto que é o produto que eu tenho mais resultado, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa, galera, que a gente tem que fazer são três etapas, beleza? Vou explicar de uma maneira bem fácil, bem tranquila de entender. E você tem que entender que são três etapas para você ter sucesso no seu tráfego e você conseguir escalar, né? Você conseguir aumentar de forma relevante o seu faturamento. O primeiro passo a gente chama de teste de criativo. Eu vou nomear essa aula aqui só para ficar bacana, né? Aulão Estratégia de Tráfego, beleza? Então o primeiro ponto é isso daqui, teste de criativo. A segunda etapa é teste de público. E a terceira etapa é a escala. É aí que a gente começa a ganhar dinheiro, legal. Como é que funciona, galera? Vou explicar aqui um pouquinho da teoria só para você se situar e quando estiver mostrando na prática você vai entender melhor o que vai facilitar o seu entendimento, beleza? Galera, basicamente, na etapa de teste de criativo, né? Você vai escolher o melhor criativo, né? Você vai testar o melhor criativo. Porque é muito importante, galera, quando você estiver rodando tráfego, você rode um criativo, né? Você rode um tráfego com um criativo que chama atenção. Se você estiver investindo muito dinheiro num criativo mais ou menos, não vai rolar, beleza? E para isso aqui eu vou mostrar alguns exemplos de criativos que dão muito certo para mim. Para você também poder usar o seu negócio, para você poder adaptar o seu negócio, mesmo que o seu negócio não seja patch, né? Adestramento igual eu faço. Ou até mesmo se você quiser se tornar afiliado no meu produto. Vou mostrar aqui os criativos que eu faço e eu disponibilizo para os meus afiliados para eles também terem muito resultado no mercado digital, beleza? Então eu vou abrir aqui uma pastinha só para vocês entenderem como é que eu faço. Alguns exemplos de criativos que eu fiz. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Eu sempre faço com essa pegada, gente. Quando eu faço imagem, qual que é o objetivo, né? O objetivo é eu prender a atenção da pessoa, fazer ela se identificar com esse tipo de criativo para fazer ela clicar no botão e ela clicando no botão, ela vai para uma página de venda e essa página vai converter. É muito importante que se você for produtor, você não for afiliado, você tenha uma página com uma boa oferta, uma boa promessa, uma boa página de venda que converta bem, senão você não vai fazer venda. Mesmo que você faça o melhor tráfego do mundo, essa estratégia que eu estou te ensinando aqui é para você fazer um bom tráfego, né? Você conseguir atrair um público muito bem qualificado para a sua oferta. E você tendo uma boa oferta, você vai vender bastante. Mas se você não tem nenhuma boa oferta, não adianta o melhor tráfego do mundo que não vai vender, beleza? Galera, como é que se baseia essa estratégia criativa? Eu sei que eu não tirei da minha cabeça, né? Eu só chamo isso aqui de estratégia russa e funciona muito bem. E como é que funciona, galera? A gente coloca aqui, sempre nessa parte de cima, uma imagem que remeta a dor, né? Uma imagem aqui que remeta a curiosidade, embaixo, e a outra imagem aqui que remeta a solução, beleza? Isso aqui funciona muito bem. Eu sempre coloco uma headline, uma headline que prenda a atenção da pessoa, né? No caso aqui, o repelente caseiro, ele acertou, na mesma hora aparece mágica, né? É uma coisa que prende a atenção das pessoas criativas pra muito certo, beleza? Vou mostrar outro aqui também. Parou de morder de vez, fiz exercício por 15 minutos, ele nunca mais tentou morder. Isso também funciona muito bem, né? Bota aqui, ó, mesma ideia. Uma imagem que remete a dor, uma imagem que remete aqui a curiosidade, né? E uma imagem que remete a solução. Cachorro calminho, cachorro tranquilo, tá? Isso tudo, galera, todos esses criativos aqui eu disponibilizo pros meus afiliados, beleza? Eu tenho um curso chamado Cão Bem Resolvido na Hotmart. Não é a filiação aberta, a filiação é pra quem já tem pelo menos uma venda aí no momento que eu tô gravando esse vídeo. Porque a filiação aberta é muito ruim, né? Já dá muita bagunça. Então, eu sempre priorizo os afiliados que já têm resultado, né? Dão uma atenção bacana pra ajudar as pessoas a alavancar os resultados, beleza? Ó, vou botar outro aqui. Esse daqui eu já fiz uma pegada diferente, mas deu muito certo também, né? Método de passeio perfeito, né? Pra cachorro que puxa muito no passeio. Aí uma imagem de um cachorro aqui tranquilo, né? Já remetendo a solução e uma imagem aqui meio que, enfim, né? Dando a entender que, pô, entendeu como é que a cabeça do cachorro funciona, né? Pra cachorro andar passeando direitinho. Enfim, galera. E outros vídeos também, né? Que eu disponibilizo lá pros afiliados, né? Que eu já coloco a minha cara e tudo mais. É muito importante, galera, a gente sempre ter bons criativos, né? E todos esses criativos aqui funcionam bem, tá? Eu já testei aqui. São novos criativos que eu já otimizei. Eu tenho aqui várias outras pastas, né? Eu tô sempre melhorando os criativos. Eu ofereço um minicurso gratuito, várias iscas digitais aqui pros meus afiliados, beleza? É muito importante você ter uma boa estrutura caso você seja um produtor. Então, basicamente isso, né? Você vai escolher aqui uns três, quatro criativos pro seu nicho. Nessa pegada aqui, eu gosto muito de fazer assim. Caso você seja afiliado, indico muito você fazer imagem. Se o produtor te disponibilizar vídeo, pode fazer vídeo também, né? Então vai colocar aqui uma headline, uma imagem que remetar a dor, curiosidade e solução. Dor, curiosidade e solução, beleza? Aí pode colocar mais algumas coisas pra complementar, né? Um circulozinho aqui, uma setinha e tudo mais. Aí, beleza. Escolhi aqui três, quatro criativos. Qual que é o próximo passo, galera, né? Lembrando que eu ainda estou falando aqui da etapa de teste de criativo. Eu já peguei alguns criativos do produtor. Eu mesmo já fiz meus criativos. Isso é uma coisa que eu indico muito pro afiliado fazer, né? Eu trabalho como afiliado e com afiliados também. E, cara, eu no meu curto, no meu produto, né? Eu tenho mais de três mil afiliados. Eu trabalho com produtos que, às vezes, tem dez mil, vinte mil afiliados. Então, assim, é uma quantidade muito grande de afiliados pra usar aquela quantidade limitada de criativos que o produtor disponibiliza. Por isso que eu sempre estimulo os meus afiliados e eu também faço os meus próprios criativos, né? Porque é uma coisa que faz muita diferença. Você pegar a ideia do que está dando certo e você tentar fazer melhor, às vezes, do que o produtor está fazendo. Melhor do que outras pessoas estão fazendo. Porque a grande verdade é isso. A maioria vai copiar os criativos exatamente como estão. Não vai querer ter nenhum tipo de trabalho. E pode ser que você tenha bons resultados. Mas eu posso te garantir que você vai ter muito mais resultados se você fizer melhor, né? Se você fizer na mesma pegada, fazer uma coisa única. Porque, muitas vezes, acaba também aumentando muito a frequência daquele criativo pro mesmo público. Tá todo mundo anunciando pra aquele mesmo público, o mesmo criativo. Enfim, acaba saturando um pouco nesse sentido. Entende? Então, é muito melhor que a gente faça outros criativos melhores. O que a gente vai fazer aqui, então? Então, nessa etapa de criativo, eu vou usar o mesmo público. Mesma copy. E diferentes criativos, né? Vou escolher ali uns quatro. Eu gosto de fazer sempre nos meus testes uns quatro criativos, né? Eu acho que é um... Principalmente pra quem tá começando, eu acho que é bacana você separar uma verba pra você fazer essa primeira etapa de teste. Porque, cara, se você não fizer essa primeira etapa de teste, você vai colocar pra rodar um criativo que não vai estar conversando tão bem. E eu te garanto que é um criativo que você acerta e coloca muito dinheiro no seu bolso. Beleza? Então, é muito importante que vocês tenham essa etapa muito bem definida. Então, beleza. Vou, cara, escolher lá os meus quatro criativos. Criativo 1, 2, 3 e 4. Vou até já baixar aqui. Vou mostrar pra vocês eu subindo isso daqui na prática. Beleza? Vou pegar esse daqui. Criativo 1. Vou pegar outro aqui. Criativo 2. Acho que tá dando aqui porque eu já baixei esses criativos antes, porque está aparecendo isso daqui. Criativo 3. Criativo 4, um videozinho. Beleza? Galera, você tem que testar tanto vídeo quanto imagem. Muitas vezes o vídeo converte melhor do que imagem. Algumas imagens convertem melhor do que vídeo. Isso tudo é teste, né? Não tem como tirar nada da sua cabeça. Porque isso daqui você vai testar pro público. O público, no meu caso, é que são mulheres de 24 a 60 anos. Entende? Então, tem que ver o que vai funcionar melhor pra esse público. Então, beleza. Já escolhi aqui os meus quatro criativos. Já baixei. E agora, o que eu vou fazer, galera? Como é que eu vou validar esses criativos? Eu gosto de fazer dois tipos de teste. Vou até mostrar pra vocês ali na prática depois. Mas você vai colocar, então, o mesmo público, a mesma cópia e diferentes criativos. Que eu quero ver qual que é o criativo que vai receber mais cliques, né? Qual que é o criativo que vai chamar mais atenção da pessoa e, consequentemente, vai acabar levando mais cliques, né? Vai ter um CTR maior. A métrica que eu quero nesse teste é o CTR, né? Quanto maior for o CTR, melhor vão ser os meus resultados. E nessa etapa, eu não estou muito preocupado em ter vendas. Muitas vezes, eu faço esse teste criativo e eu não tenho venda nenhuma. E tá tudo bem, tá? Porque eu vou ter vendas nas próximas etapas. Eu tenho ciência disso. Se eu fizer essa etapa bem feita, nas próximas etapas, o meu produto vai voar. Beleza? Então, assim, você fez ali o criativo 1, 2, 3, 4 e lá você vai deixar... Cara, você pode fazer isso de duas maneiras. Ou você vai deixar R$20,00 diário. Você vai deixar R$20,00 diário para cada um dos criativos. E você vai deixar ele rodando pelo menos uns 3 dias. Beleza? Então, você vai gastar aqui R$60,00, 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 R$60,00. Você vai gastar uns R$240,00, tá? Uns R$200,00 para fazer esse teste criativo. É muito importante isso. Esse é um teste que fica até um pouco mais consistente você deixar esses 3 dias, né? Com R$20,00 diário em cada conjunto. Quanto mais criativos você for testar, mais você vai gastar. Eu gosto de começar no mínimo com 4. Eu acho que 4 é um bom número ali. Diferentes criativos. Há um com headline, um é vídeo. Enfim, com diferentes características, né? Isso ajuda bastante. Beleza? Então, eu vi aqui depois de 3 dias, né? Um teve o CTR ali de 3. O outro teve o CTR de 2. Lembrando que quanto maior o CTR, gente, maior a taxa de clique. Beleza? Um teve o CTR de, sei lá, 1,5. E o outro teve o CTR aqui de 6. Tem o CTR muito acima. Então, eu já vi ali o criativo que vai performar melhor. E tem outro tipo de teste também que eu gosto de fazer. Esse é um teste mais rápido, mas que se os seus criativos estiverem com uma discrepância muito grande, você já consegue ele colher dados para fazer um teste mais rápido. Que é você colocar 50 reais diários e fazer a sua análise no mesmo dia. Você coloca 50 diário. Que é 20 diário com 3 dias. E o outro é 50 diário com 1 dia. Aí, nesse mesmo dia, quanto mais dinheiro você coloca, mais rápido você consegue colher dados, né? Com esses 50 diários, eu já consigo colher vários métricos. E, cara, se eu começo a rodar os criativos e eu tenho isso daqui logo no começo, né? Um criativo está com o CTR 1, o outro está com o e-mail, o outro está 2, o outro está 5. Dificilmente isso vai mudar, né? O criativo está com o CTR muito mais alto, ele vai descer e o outro está lá embaixo, vai subir. Dificilmente isso acontece, né? Então, assim, se você está vendo que está muito discrepante isso dos CTRs, você já pode, desde cedo, já escolher o seu criativo, preservar a sua verba e partir para a próxima etapa, beleza? Tem muita gente que faz questão de ter venda aqui nessa estratégia de criativo. E muitas vezes é uma venda, né? Uma ou duas vendas que você faz aqui, que você consegue recuperar o seu dinheiro. Mas foi o que eu te falei. Eu prefiro aqui já validar o meu criativo para ir para a próxima etapa, beleza? Porque é a próxima etapa que vai colocar dinheiro no meu bolso, tá? Muitas vezes sai uma venda que você sai no zero a zero. Se acontecer isso, melhor ainda, mas você não tem que se preocupar, hein? Ah, cara, tem que fazer venda, não saio dessa etapa enquanto eu não fizer, beleza? Então, vamos para a próxima etapa agora, que é o teste público. Agora, eu já escolhi o meu melhor criativo, o meu melhor criativo foi o criativo 4, né? E agora, nesse teste público, o que eu vou fazer? Eu vou escolher quatro públicos diferentes, públicos óbvios, né? Eu vou escolher quatro diferentes e aqui eu vou começar a ver o público que vai me dar mais vendas para depois a gente ir para a parte de escala. Então, no meu caso aqui de cachorro, eu vou colocar três públicos aleatórios. Eu gosto de fazer nesse formato aqui que eu vou mostrar para vocês. Um vai ser aqui, o Luiz Amel. Sei lá, o Luiz Amel, para quem não sabe, é uma figura pública aí do ramo de resgate animal, de mais bem-estar animal. Ela tem... Enfim, tem um público para ela. Luiz Amel, o outro é cachorro. O outro é o Luiz Amel, cachorro. Animais de estimação. O outro eu boto aberto. Eu gosto muito de trabalhar com o público aberto também, porque eu dou chance para o meu pixel ir otimizando e o Facebook escolher quais são as melhores pessoas que compram. Eu gosto muito de trabalhar com o pixel aberto. E, galera, qual que é o orçamento que eu vou colocar? Cara, se você está trabalhando com um produto que a comissão dele é R$100, você vai colocar R$50 diários, beleza? Eu gosto sempre de colocar isso, a metade da minha comissão. Então, se eu quero ganhar R$100, minha comissão é cento e pouquinho, é R$120, de repente, que é a comissão que eu pago para os meus afiliados, meus afiliados que vendem o produto de R$197, eles têm ali R$110, R$120 de comissão, não lembro agora, 60%. Beleza? Então, eu gosto de trabalhar com R$50 por conjunto de anúncio, porque eu quero fazer uma venda com isso. Então, eu vou colocar aqui R$50 luz e mel, R$50 cachorro, R$50 animais de mação, enfim, em cada conjunto eu coloquei R$50. O que eu vou fazer, galera? Eu segmentei lá a idade direitinha, idade 24, 54. Você pode colocar mulheres, ou pode colocar todos também, se você quiser, mas mulheres costumam sair mais vendas. É o meu público-alvo, mulheres de 24 a 60, 24 a 54 anos, beleza? Coloco interesse. Vou fazer o quê? Eu vou lá e vou pegar a minha cópia. Eu separei uma cópia aqui, beleza? Separei uma cópia aqui. E aí eu vou lá e coloco a minha cópia, né? Todos vão ficar com a mesma cópia. Então, agora eu estou fazendo a variável do público, então vão ser diferentes públicos, públicos óbvios, com o mesmo criativo e a mesma cópia, beleza? E agora eu vou ver o público que mais vai me dar vendas, mais vai converter. Eu fui lá e coloquei esse público para rodar. Coloquei esse público para rodar. Cara, no mesmo dia você já consegue fazer várias análises, né? Eu vou mostrar isso na prática para vocês. E por que eu já consigo fazer várias análises? Porque eu já consigo entender a tendência daquele público. Cara, não adianta você colocar pouca verba se você... Tá, pô, minha comissão é 100 e eu quero fazer uma venda, né? Não adianta você colocar 5, 10 reais. Você pode até fazer uma venda, mas vai demorar muito tempo, né? É bacana você colocar metade da sua comissão, você tem muito mais chance de fazer a venda no mesmo dia, já colher dados, já entender o comportamento do público para você já ir utilizando e já fazer vendas cada vez maiores, um faturamento cada vez maior, beleza? Então, eu coloquei 50 reais em cada um dos conjuntos. E o que eu tenho que começar a observar, galera? A primeira métrica que vai me dizer se o público vai dar vendas ou não. A primeira métrica é a finalização de compra, né? Eu vou mostrar para vocês ali como é que a gente vê essa métrica dentro do gerenciador de anúncios, mas a primeira métrica é essa. Eu tenho que ver se aquele público ali está dando Inchei Checkout, qual é o valor daquele Inchei Checkout, né? Então, pô, eu acordei de manhã, né? Coloquei isso aqui para rodar meia-noite. Aí, para 11 da manhã, é a primeira parte do dia ali que eu vou fazer a minha análise. Logo na primeira parte do dia, o que eu já vi? Eu já vi que Luiz Amel deu duas finalizações de compra. Vou botar aí Sennei, Inchei Checkout. O cachorro deu uma venda, né? Uma venda. Eu sempre quero ver venda, né, gente? Venda é a métrica principal, né? Mas, muitas vezes, 11 da manhã, né? Que ainda, pô, vai ter gastado ali, sei lá, 10 reais dos seus 50 diários em cada conjunto, muitas vezes não vai ter saído venda ainda, né? Mas eu já consigo ver a tendência daquele público, a tendência do... Se vai ter venda ou não com base nos Inchei Checkout. O Animais Estimação teve um Inchei Checkout e, cara, o Aberto teve, sei lá, sete Inchei Checkout. Eu estou colocando métricas aqui que muitas vezes acontecem para os testes que eu faço, né? Mas só para vocês entenderem a dinâmica de como funciona a otimização de conjunto de anúncios, beleza? Então, o que eu consegui ver aqui, galera? Todos tiveram Inchei Checkout, né? Então, não vou pausar nenhum conjunto no primeiro momento, porque pode ser que saia venda daqui. Se não teve... Cara, se não teve nenhum Inchei Checkout, corta o conjunto. Não vai dar venda, beleza? Preserva a sua verba. A gente tem que direcionar a verba para o que está dando certo. Então, pô, maravilha. Cachorro já... Cachorro já está dando certo. Esse público aqui que eu escolhi. Luiz Amel, ele teve dois. Ele é aberto. Pô, está maravilhoso. Sete Inchei Checkout. Deve sair mais venda, né? Deve sair alguma venda no meio da tarde. E a Animais Estimação ali está mais ou menos. Teve um Inchei Checkout. E agora, o que eu vou fazer, né? Analisei no primeiro momento, 11 da manhã. Vou chegar ali duas, três da tarde e vou analisar de novo, né? Duas, três, quatro da tarde. E aqui no outro horário, o que eu vi? Eu vi que... Vou botar aqui de novo. E aqui no outro horário, o que eu vi? Eu vi que... Pô, Luiz Amel continuou com dois Inchei Checkout. Cachorro, enfim, né? Já fez a venda. Então, era isso que eu queria, né? Eu queria que tivesse a venda para eu validar esse conjunto. Próximo dia, já teve. Então, não importa mais o Inchei Checkout. Quanto mais venda sair, é lucro, beleza? Eu quero que saia venda, para a gente conseguir já ir otimizando. Animais de estimação. Animais de estimação não saiu nenhuma venda, né? Continuou com um Inchei Checkout. O Alberto saiu aqui uma venda também. Então, o que eu tenho que analisar aqui, gente? O que eu quero é venda, né? E, cara, o Inchei Checkout, pô, só teve um. Até o meio da tarde mata o conjunto, beleza? Luiz Amel também. De repente, eu poderia matar esse conjunto aqui. De repente, quanto você tiver de verba, sabe? Mas se o conjunto, pô, não está dando cada vez mais Inchei Checkout até o meio da tarde, ficou estagnado ali, você pode pausar também. Aí, pô, beleza. Cachorro deu uma venda aberta, deu uma venda também. Cara, deixa isso daqui rodando até o final do dia. E o que eu já posso fazer aqui? Pô, já vi que ali no meio da tarde, seis da tarde, o público está com venda, está com bastante Inchei Checkout, já posso duplicar. E aí, que a gente já entra na terceira etapa de escala, galera. Qual que é essa etapa de escala? É uma etapa onde eu vou fazendo uma escala. Eu gosto muito de fazer a escala horizontal, beleza? Tem dois tipos de escala, para quem não sabe. Escala vertical, que é aquela escala que eu vou subir no orçamento. Ah, eu estou colocando 50. Posso colocar aqui 75, depois 100. Eu não gosto muito de fazer. Eu prefiro fazer sempre a escala horizontal, que é a gente duplicar o conjunto, né? Ah, eu estou aqui com dois conjuntos que estão me dando venda. O que eu posso fazer? Eu posso duplicar esse conjunto. Posso fazer duas cópias dele, posso fazer outras duas cópias do outro, ficar com seis conjuntos de anúncio. Mas, pô, Bernardo, eu não vou estar anunciando para o mesmo público, né? Eu vou estar duplicando? Não, cara. Esse público aqui, cada público que eu estou anunciando, tem milhares e milhares de pessoas. Você colocando 50 diários, você só está anunciando com uma pequena parcela. E quando eu duplico, né? Eu faço essa duplicação horizontal, eu estou pegando diferentes fatias desse público. E a ideia é essa, que a gente vá pegando fatias cada vez mais lucrativas conforme a gente otimiza. Então, esse é o segredo para você conseguir escalar cada vez mais. Você pegar aí um público que está vendendo bem, né? Um público que está vendendo bem, você começar a duplicar esse público e pegar fatias cada vez maiores. Porque se esse público que me deu venda, provavelmente tem mais ouro aqui dentro desse público. Então, eu quero ir duplicando e pegando cada vez mais vendas aqui dentro, beleza? Então, no meu segundo dia, eu já vou para a parte de escala, né? Pô, eu coloquei 50 diários aqui, faz as contas comigo. A minha comissão é R$100 e pouco. Eu gastei aqui R$200 no primeiro dia e eu fiz aqui com duas vendas R$200 e pouco, né? Saiu quase ali no zero a zero, tive um pouquinho de lucro. Talvez, é maravilha, não tem problema nenhum. Então, faz as contas aqui comigo, né? Pô, eu já fiz duas vendas aqui no primeiro dia. Minha comissão é R$100 e pouco, aí já fiz R$200 e pouco com duas vendas. Eu não deixei gastar todo o dinheiro dos públicos que estavam dando bom, né? Eu já vi que, pô, que um estava dando só um início de check-out, outro também estava dando pouco, não teve vendas, já cortei no meio da tarde, começo da noite ali, né? Do dia anterior. E agora, no segundo dia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois públicos que eu já sei que eles vendem e eu vou começar a utilizar. Então, eu fiz ali algumas duplicações. Eu posso, cara, isso depende muito da sua verba, né? Eu indico que você duplique pelo menos, mínimo, uma vez. Então, assim, você vai começar aqui, ó. O cachorro é o seu público original e o cachorro cópia. Vai aparecer outro também, aberto original e o aberto cópia. Você vai começar colocando o mesmo orçamento diário do dia anterior, mas agora você vai já começar a otimizar, beleza? Você tem que lembrar o seguinte, gente, quando vocês estão começando a testar, cara, é que você tem que disponibilizar uma verba para o seu negócio dar certo. Entende? Isso aqui é um negócio, cara. Você está começando a gerar aqui uma fonte de renda. Então, você tem que dispor um pouco, investir um pouco para você fazer o seu negócio dar certo. E você tem mais chance de fazer ele dar certo se você escolher um bom produto. Se você escolher um produto que ele já é validado, que ele tem boas estratégias de venda, que ele tem bons criativos. E é por isso que se você estiver procurando um bom produto, você já tem a experiência, se você queira se afiliar ao meu produto, dá uma olhadinha no meu produto na Hotmart, que é um bem resolvido, que é um excelente produto para você se afiliar. Eu pago uma comissão excelente também. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do produto de trabalhar com ele. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui para a última etapa antes de eu pegar aqui e mostrar a prática para vocês. Vocês vão notar, gente, conforme a gente vai fazendo a sua otimização, os resultados vão melhorando. Entende? Porque eu já estou pegando um público que está dando certo, usando a mesma cópia, a mesma estratégia. E eu estou só melhorando para entregar isso para um público cada vez mais qualificado. Trabalhar com público aberto é muito bom, cara. O público aberto é o público que tende a me dar vendas mais baratas. Porque quando eu trabalho com o pixel otimizado, o pixel vai ganhando inteligência e ele vai entregando cada vez mais para o público que tende a comprar de mim. Eu vou fazendo vendas mais baratas assim. Mas públicos de interesse funcionam muito bem também. Públicos de raça de cães, pitbull, dog, gold, enfim. Muito público aqui para testar, cara. O nicho pet é muito grande. Vou fazer a mesma análise aqui. Eu comecei o outro dia, 11 da manhã. 11 da manhã, eu já vi que todos deram o N6 Checkout. Aqui deu 1 e C, aqui deu 3 e C, aqui o cachorro deu 5 e C, e aqui deu 2 e C. Maravilha, né? Então, o N6 Checkout é o primeiro indício que vai me fazer não cortar os conjuntos, que talvez saia algumas vendas aqui. Aí depois, no meio da tarde, 2, 3, 4 da tarde, eu vou analisar aqui de novo. Eu já vou ter gastado provavelmente metade do orçamento, 20 e poucos reais cada conjunto. E eu vou analisar aqui de novo. E eu já vou ver aqui, pô, o cachorro saiu uma venda. Aqui saiu uma venda também. Aqui ainda não saiu venda, mas está com 5 e C. E aqui não saiu venda nenhuma, então eu vou cortar. Beleza? Então, assim, cara, qual que é a ideia, galera? Vocês vão entender isso daqui, né? Pô, partindo de noite, né? Eu não vou cortar isso da aberta e de noite saiu uma venda também. Cara, eu vou duplicar isso daqui e no dia seguinte, se você tiver o orçamento, né? Porque você tem que lembrar que vocês só podem pegar o dinheiro da Hotmart depois de um mês que você estiver vendendo. Então, se você tiver o orçamento, então você vai ter 6 conjuntos otimizados ali já rodando no dia seguinte, né? Que se daria ali uns 300 diários, mas eu não vou deixar gastar isso tudo. Se você tiver, enfim, né? Vendo que os públicos estão muito bons lá, o cachorro deu 3 vendas, 4 vendas, né? Usando ali 50 reais. Cara, a ideia é que você continue duplicando, né? Fazendo essa escala horizontal pra você ir pegando as melhores fatias desse público que é um público que já vende, é um público que já é qualificado, tá? E assim você consegue alavancar qualquer negócio. Essa é uma estratégia que eu já conversei com vários gestores de tráfego. É uma estratégia muito, muito poderosa, tá? E eu tenho certeza que se você utilizar ela da forma correta, você vai ter excelentes resultados. E agora sim, agora eu vou entrar aqui na minha conta teste que eu separei pra vocês só pra mostrar isso daqui na prática, né? Como é que eu faço. Só pra vocês entenderem, gente, ó. Vou pegar aqui, isso aqui foi de um produto que eu rodei há um tempo atrás. Só pra mostrar essa primeira etapa, ó, da parte de criativos, beleza? De como é que eu faço. Eu vou pegar aqui, ó. Mas eu botei aqui 1º de maio, 31, que foi uma época que eu tava rodando esse produto. Beleza? Só pra vocês entenderem, ó. Isso daqui eu coloquei 3 criativos pra rodar, beleza? Coloquei 3 criativos pra rodar, criativos diferentes, vídeos, imagens e tudo mais. Mas eu coloquei aqui, se eu não me engano, foi 50 diário. Vou botar aqui. Foi isso aí. 50 diário, eu fiz essa estratégia. E aí, ó, o que que me deu aqui? Me deu, já vi, ó. De cara, dá uma olhada nesse... Isso daqui vocês têm que analisar. É o CTR, tá? Ó, um CTR foi 0,57, horrível. O outro foi 1,1. O outro foi 2. Cara, eu tô sempre buscando um CTR que vai estar acima de 2. O CTR tá abaixo de 2. Assim, não tô falando que você não vai ter resultado. Mas é bacana que você arruma um criativo com CTR alto, beleza? E o produtor tem que te ajudar. E você também tem que saber um estilo de criativo que converta. Por isso que eu falei pra vocês daquela estratégia russa lá. Daqueles criativos em imagem que qualquer um consegue fazer aquilo, beleza? Você pega ali imagens e vídeos no Pexels. Pega imagens sem direitos autorais aí na internet, tá? E vocês conseguem fazer aí criativo de qualquer nicho, beleza? Então, pô, já vi aqui, já preservo o meu orçamento. Era pra ter gastado aqui 150 reais, mas eu nem deixei gastar isso tudo. Gastou 80 reais, já preservei minha verba e fui pra próxima etapa, que é a etapa que realmente vai me dar dinheiro. Se caísse uma venda aqui, não caiu venda, né? Se caísse uma venda aqui, maravilha. Mas eu prefiro, eu falei pra vocês, eu prefiro sempre preservar o resto da verba e ir pra etapa que eu sei que é mais certeira de me dar dinheiro, beleza? Se isso daqui, cara, só pra mostrar mais uma coisa pra vocês. Se isso daqui tivesse dando, cara, zero, sei lá, tivesse dando tudo um e pouco, um e meio, um e quase, ou dois e pouco, tudo, eu deixaria mais tempo, tá? Eu deixaria mais tempo pra ver qual realmente é o melhor criativo. Mas como ficou tudo muito discrepante aqui, né? Zero e pouco, um e pouco, dois e pouco, eu já peguei ali, já partiu pra próxima etapa. Então, beleza, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês a etapa de público, né? Que seria a etapa dois aqui, só pra vocês entenderem melhor. Vou botar aqui em nova campanha. Sempre o objetivo de conversão, tá em todas as etapas, objetivo de conversão, beleza? Vou apertar aqui em continuar. Agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui vocês podem nomear como vocês preferirem, gente. Eu boto sempre assim. Etapa dois público, beleza? Etapa dois público, aí leilão, conversão, aqui não vou mexer em nada, beleza? Eu vou colocar o orçamento sempre a nível de conjunto. O que não é pra você colocar o orçamento a nível de campanha? Porque, cara, se você coloca a nível de campanha, você não consegue colocar mais dinheiro dentro do conjunto que tá dando certo. Entende? Então, assim, pô, se eu tenho aqui três conjuntos e, sei lá, um tá dando muito certo e o outro, os outros não tão dando tão certo assim, eu não consigo colocar mais dinheiro naquele em si que tá dando certo. Porque é muito interessante que você faça isso. Você coloque mais dinheiro, né? Conforme você vai entendendo que aquele público tá dando mais retorno naquele público específico e nos outros públicos você deixa o mesmo orçamento ou diminui, depende do seu retorno, beleza? Então, aí eu já vou aqui, eu já coloco depois o nome do público, né? Esse aqui vai ser cachorro, mulheres de 24, 54 anos, né? Pelo exemplo aqui. Aí você vai lá, coloca o seu pixel, né? Meu pixel, eu vou colocar aqui e tudo mais. Aí você colocou o pixel, vai colocar aí o objetivo de compra. Aí o orçamento aqui, você coloca 50 diário. Eu sempre gosto de colocar pra rodar. Eu teste duas formas isso daqui, né? É porque, geralmente, eu gosto de colocar 5 da manhã. Então, pô, eu vou colocar meu anúncio pra rodar no dia seguinte, 5 da manhã. Porque é o horário que as pessoas estão acordando, né? Muitas vezes você gasta um pouco de orçamento na parte da madrugada. Ele pode ser algumas vendas de madrugada, mas pode ser que não saiam. Então, eu prefiro sempre colocar pra 5 da manhã, que é quando as pessoas estão acordando. Já consigo analisar minhas métricas de uma forma mais consistente. Beleza? Então, ó, depois eu vou lá e coloco. Aí isso daqui você vai direcionar pro público. A idade, direitinho. 24, 54. 24. Ah, 54. Aí mulheres. Mulheres. Eu vou colocar aqui interesse, interesse cachorro, né? Cara, que tem muito interesse, que é pouco explorado, entende? Eu acho que, cara, o nicho patch é um dos melhores nichos pra você anunciar. Pô, é um nicho que você não tem que fazer contingência. É um nicho extremamente white. Só se você fizer um criativo muito absurdo, mas geralmente não é o que acontece. Os criativos são muito white também, tá? Então, posicionamento... Cara, eu só tiro aqui desktop, mas o resto que eu deixo normal também, tiro desktop. Depois eu vou pra última etapa, que é a etapa dos criativos. Então, beleza? Aqui eu coloco a D1, que é de criativo 1. Aí aqui... Você vai usar o mesmo criativo, né? Aí, enfim, você coloca aqui o teu Instagram. Essa aqui é de outra conta, uma conta fake que eu rodo. Aí, beleza. A copy, cara... A copy, eu vou deixar uma copy aqui que eu uso, tá? Você pode usar a copy que você preferir. Cara, mas a copy tem que ser condizente com o seu criativo, entende? Você tem que tocar a dor da pessoa, essa parte de dor, curiosidade, solução. Pô, você passa por algum problema com seu cachorro? Problema de xixi, cocô? Se você for colocar um problema específico. Ah, você quer aprender a resolver? Clica no botão aqui abaixo. Clica no botão aqui abaixo, que eu vou... Se você tiver uma isca de tal, vou te dar um e-book gratuito, vou te dar uma aula gratuita pra te ajudar. Eu uso muito essa estratégia, cara, de vídeo VSL com aula gratuita. Pra pessoa vai lá, começa a assistir, ganha um nível de consciência que ela tem um problema, que eu tenho a solução. E no final, o vídeo converte sozinho. Foi muito boa essa estratégia. Então, olha, o que eu quero é que vocês entendam. O que eu tô fazendo? Eu tô basicamente pegando o que tá dando certo, eu tô duplicando. Tanto pro Facebook ganhando mais inteligência, né? Com o meu público aberto, com os públicos de interesse também. Quanto pra eu entender o comportamento dos públicos, como funciona o meu custo por venda, pra eu conseguir abaixando, conseguir ver os melhores criativos. Então, tudo é otimização, entende? No momento que você entende isso, você consegue vender qualquer produto. Beleza? Mas lembrem sempre que a oferta do produto tem que ser boa. Se a oferta não for boa, você não vai vender. Não adianta fazer isso daqui. Não adianta fazer o melhor tráfego do mundo. Se você não tiver uma boa paz de vento, uma boa promessa, cara, não adianta, tá? Então, essa é a estratégia que me faz vender mais de mil reais de forma automática. Mostrei tudo aqui pra vocês. Não abriu o jogo. Isso daqui, galera, que eu mostrei, eu não vi nem um curso pago, né? Eu já paguei aí 500, mil reais em vários cursos de tráfego, específicos de tráfego, e eu não vi a galera entregando isso. Beleza? Então, a única coisa que eu vou te pedir é isso. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Aqui embaixo também tem um link pro meu grupo VIP do Telegram. Clica nesse link aqui e entra lá, que eu tô sempre passando sacadas de marketing. Tô colocando outros conteúdos pra ajudar vocês em tudo que eu puder, beleza? Então, entra lá. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like. E é isso. Tamo junto. Até a próxima.